A jovem que sofreu uma tentativa de feminicídio no início da manhã do dia 25 no bairro Fraron, em Pato Branco, recebeu alta. Ela recebeu diversos golpes de faca do seu ex-marido. A mãe dela, a dona Rosanja, conta como aquela triste manhã começou. Naquela manhã, ele chegou aqui na porta. Eu mesmo falei comigo mesmo, porque eu tinha um bebezinho no colo e o outro a parzinho de mim, né? Eu falei assim, senhor, não deixa ele fazer nada porque ele vai fazer alguma coisa pra minha filha. Daí, ele chegou na porta, pediu um copo de água pra minha neta. A minha neta deu, que é filha dele, né? Com ela. Foi de Neia. E daí, ele pediu uma banana, né? A minha netinha pegou e deu. Daí, quando a minha filha foi sair pro trabalho, ele falou, e de Neia, você não vai vir me dar um bom dia? Ela falou não, porque no sábado ela tinha ido numa janta de aniversário de uma amiga do trabalho. E ele viu no Face, elas postaram aquela foto que ela tava linda, maravilhosa, e ele não aceitou isso. Ele veio tirar a satisfação dela. Por que que ela tava lá? Por que que ela saiu nessa festa se divertir? E ele não fazia nada, ele só ficava em casa, né? Mas, enfim. Daí, naquele momento, ele saiu. Aí, de Neia, disse, eu não devo mais satisfação pra você, porque você sabe que nós estamos separados. Fica conversando com a tua filha. Naquilo, ela saiu pra ir pro trabalho. Ali na frente, ele queria aponhar ela de todo jeito dentro do carro. Ele chegou pegando o braço dela, né? Queria aponhar, mas, graças a Deus, ela não entrou dentro do carro. Ela disse, eu não vou entrar e saiu correndo. Naquele momento que ela saiu correndo, ele disse assim, Tchau, Raizla, que é a filha dele, né? A Raizla entrou em desespero. Eu não sabia se eu corria atrás da minha filha ou atendia ela, né? Que ela tava chorando demais, né? Daí, eu falei assim, Raizla, meu anjo, fica com as criancinhas que eu vou de atrás dele, porque ele fez alguma coisa pra tua mãe. Ela disse, vó, ele não é louco. Eu disse, ele é louco. Naquilo, eu saí correndo. Quando eu saí correndo, eu só gritei. Eu disse que isso ia acontecer, daí não vi mais nada. Esse foi o que eu vi. Mas só tenho a agradecer agora. Eu pedi muito pra Nossa Senhora, aquela hora que Nossa Senhora cuida do coração de mãe. Eu pedi pra ela. Digo, Nossa Senhora, deixa minha filha viva, porque eu já perdi um filho, né? Ele já foi morto, faz 12 anos, afogado na água, porque não foi afogado, foi pessoas que matou, né? Eu disse, Nossa Senhora e Jesus, tenha piedade em mim, que eu não vou mais aguentar. A jovem deu entrada no hospital em estado grave. Ela sofreu muitos golpes de faca, entre eles, nas costas, região do peito e tórax. E o mais grave, de acordo com a mãe, na região da cabeça. Foi dezenove ferimentos. Dezenove facadas. Facada. A maior facada é na cabeça, que atingiu o osso, que moeu o osso, né? Da comecinha dela, e atingiu o cérebro. Mas em nome de Jesus, eu creio que ele já operou, ele já curou ela, porque ela tá consciente. Desde o primeiro dia que eu fui ver ela. E ela fala bem? Fala, graças a Deus. Só que nós não queremos que ela fale muito, porque ela começa a contar história, ela começa a chorar, ela começa a passar mal. Mas, enfim, que graças a Deus eu tô feliz porque ela tá boa, né? Essa é a minha felicidade. Eu só temo agradecer a Deus, até a gente orou muito por ela, que ela começou a passar mal de mim. Era umas quatro horas da madrugada. Mas a gente começou a orar muito por ela, porque eu tenho uma filha também que é maravilhosa, né? Muita fé também. A netinha também, né? Daí a netinha chorava, eu não sabia se eu atendia a netinha ou a filha, né? Mas, enfim, atendi as duas no mesmo tempo. Esse que eu fico contente e tenho muita força.